Tão Contente Eu preciso mostrar pra todo mundo Minha garra que eu também sou o bamba Eu sei dizer no pé, no samba e boto o pé Tá no mesmo samba, 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 samba Anticrítico, maneira intransigente, diga o que você quiser Este samba é de bagulho, vem na roda quem quiser Anticrítico, maneira intransigente, diga o que você quiser Este samba é de bagulho, vem na roda quem quiser Samba, samba, samba Yeah, yeah, yeah Get up, get up Yeah, yeah, yeah Tão contente que eu fico quando saio com os amigos pra curtir um samba Pra onde se vai, mangueira ou vai, vai O importante é curtir um samba Eu preciso gostar pra todo mundo me agarrar que eu também sou o bamba Eu sei dizer no pé, eu só me boto o pé Dar o mesmo samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Eu preciso gostar Eu preciso gostar Eu preciso gostar Eu preciso gostar Eu preciso gostar